E aí, Leandro do Youtube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês aqui as galinhas que estão chocas Eu vou soltar elas agora, né? Essas aqui são as que chocaram essa semana E a maioria já tirou o choco Eu vou soltar elas, deixar só o galo aí Que é pra elas voltarem pro piquete grande e reiniciar as posturas, né? E também vou colher ovos aí pra vocês verem Aqui do piquete grande Graças a Deus, depois que eu fiz o local lá, o parquinho delas lá Aumentou um pouco a quantidade de ovos Porque tirou mais o estresse, né? Eu tô colocando as sementes lá todo dia E tá dando certo Deu uma boa quantidade de ovos Também tá chovendo, as guinas também tão pondo bastante Vamos ver aí, vamos colher ovos aí Agora eu vou soltar elas aqui Tomar cuidado pra não soltar o galo Eu sempre faço assim, gente Essa daqui ainda tá choca Essa laranjona aí, grande Que é a irmã do laranjão Ela também tá choca, chocou ontem Eu coloquei ela ontem Só não quero tirar ela Mas eu sempre faço assim Eu entro E com cuidado eu vou abrir a porta E deixo elas ir passando, né? Se essa grandona sair Depois eu volto com ela Só não quero que o galo saia Ó, elas vão saindo aí Talvez tenha alguma choca ainda Às vezes tem umas que tiram o choco rápido Tem vezes que outras demoram mais pra tirar o choco Deixa eu botar ele pra ali Pra ele não sair Ó, essa daqui parece que tá choca ainda Vamos ver, né? Até que eu queria que ficasse Ficou Quero que saia a preta agora Vamos lá a preta Sai Melhor Se você separou ela aqui E separei Pronto Soltei, gente Agora eu vou ver Se tiver alguma que tiver choca ainda Eu volto pra cá Essa daqui Eu coloquei ela ontem aqui Por isso que eu vou deixar ela aí É irmã do laranjão Por parte de mãe Por parte de pai não Por parte de pai ele é filho do Do patriarca E ali é filho de um galo vermelho Que eu tinha aí Galão vermelho muito grande Já bota o ovo verde Isso daí Vamos colher o ovo aqui Vou mostrar pra vocês onde é o ninho Onde é que elas estão botando Ó Parece Essa preta faz tempo que eu coloquei ela Mas parece que ela ainda está choca Vamos ver, né Vou começar aqui, ó Aqui Eu tenho Vamos ver aqui, ó Tem Tem ovo de guiné Ovo verde Deixa eu catar aqui Esses aqui Ovo verde Ovo normal Ó Aqui A brama estava botando aqui A brama estava botando bem Aqui Ovo de guiné Da guinézinha Provavelmente daquela guinézinha pampa Que eu fiz até um vídeo aí Falando como é que você acha O ninho delas, né Ó Então As que eu soltei agora Os galos já vem O patriarca vem ali Né Ainda não coloquei os frangos aqui Vou colocar os frangos pra cá Mas antes eu quero tirar Alguns galos daí Eu vou tirar Esse branco Tirar o tupetudo vermelho E tirar outro de rabo Que tem aí Que eu não lembro Ó Aqui tem outro ninho Tem dois ovos aqui Um verde E um Normal Grandão aqui Não sei nem qual é essa Qual é esse ovo Aqui também Aqui dentro Tem uma botando ali Uma não Duas Tem uma de ovo azul Elas entram pra cá E botam Galinha e bicho danada Onde elas querem Elas botam Ó Onde elas querem Não tem jeito, né Aqui tem dois É porque ela botou ontem e hoje E esse aqui é do outro Botou hoje Eu catei Eu catei Deixa esse inglês aí Eu catei ontem Ontem é ontem Um ovo azul Aí ontem ela botou Eu deixei hoje Ela botou de novo Aí eu vou catar mais vocês aqui Eu ia deixar esses ovos aí Mas eu não sei nem qual é a galinha Que tá botando aí Depois eu vou olhar Acho que é uma dessas frangas Eu acho que é essa franga aqui Ela é de ovo azul Ela tá entrando aí E botando E a outra de ovo normal Eu também não sei qual é Depois que eu fiz aí Gente, a areia Deu muito bom Todo dia eu molho E coloco a semente Agora de noite Eu coloco a semente E ela cisca bastante Chega que tá pisado De elas pisarem por aí, né Vamos ali Vamos catar mais ovo por ali Eu acho que a que tá entrando lá Pra pôr É essa Essa daqui, ó Eu vi ela Lá dentro Elas entram por as brechas Por as brechas Galinha é bestanada, né Essa aí bota um ovo normal Vamos ver aqui Aqui tem um ninho Novo E Ó Tem um ninho novo aqui Tem galinha botando, ó Eu até vou colocar um em 10 aqui Ó Tem três ovos Acho que tem um guiné também Botando aqui Uma guiné, né Três ovo Três galinha botando Eu tinha visto esses ovos aqui Até deixei essa aqui de em 10 Mas eu vou pegar um Um de plástico ali Esses ovos em 10 de plástico Que eu tenho aqui Deixa eu pegar um aqui Ó Aqui tem bastante Ó como elas estão botando bem Eu vou botar um em 10 ali de plástico Que é pra elas não abandonarem o ninho E as guiné elas botam em todo canto aí Vou fechar aqui como tava Né Tem umas Eu vou olhar aqui logo Tinha umas que tava botando aqui também Já tão empuleirando algumas Mas não tem não o ovo hoje não Ela tava botando lá naquele Naquele canto ali Eu acho que foi bem ela que mudou Mudou pra botar aqui de trás Essas teias E aqui gente ó Eu fechei Com um plástico aqui pra escurecer mais ó Ficar mais escuro Tem galinha choca ó Galinha tão choca É Vou comprar mais uns plásticos Quero fechar mais aqui É um plástico que eu tava aproveitando aqui Esses aqui E eu fechei Ficou bem escuro Eu quero fechar mais essas brechas de cima É pra ficar mais escuro ainda Quanto mais escuro melhor Pra elas botar né Ó o tanto de ovo aqui ó Tem até ovo de guiné aqui também ó As guiné brancas tão botando bastante As guiné brancas Três ovos já Ó Quase derrubo E as outras galinhas também Depois que eu fiz o Esse negócio aí de areia Aumentou muito a postura Aqui mais ó Apesar que tem muita galinha Muita galinha Ó aqui tem a galinha querendo botar aqui Fez um buraco Mas parece que não botou não Aqui também não Aqui também tava fazendo Ninha aí Não fez Aqui ó Mais dois As de ovo normal Tão botando com força Ó Tô pegando bastante ovo Tá querendo chocar né Amicãozinho ó Ó o ovo dela lá O ovo verde aqui ó E essa daqui também bota o ovo verde Deixa eu ver se ela botou Se ela tá só choca Essa é a pele preta Tô vendo o ovo aqui não Ela botou lá no canto Ela tava aqui só Tem o ovo aqui não Aqui tem um no chão Aqui ela bem botou por aqui Aqui tem o ovo verde também Aqui não tem nada Não botaram aqui hoje não Eita Deixa eu pegar isso aqui Isso é de Guiné Isso é de uma das Guiné Isso é da Nanicão Aqui tem mais um Verde E aqui tem mais dois Ó A quantidade Vou aqui no piquete grande né Nem sei quantos foi Bastante ovo Ó Eu acho que ela ainda vai botar Tá querendo chocar É de tarde já Mas ela não botou ainda não Tá nesse linho ali sozinha Deixa eu ver se tem mais um linho Ah tem um linho que eu sempre esqueço Lá no final Vou mostrar pra vocês Ó como ela tá ficando bonita Essa pintada Ela tá enchendo a pena ó A mútile Pena chata E elas tão por aí Ó Tô empuleirando pra dormir agora Já coloquei a ração De manhã eu coloquei um capim por aqui Elas já comeram E é isso aí Deixa eu ir ali naquele linho lá Que eu sempre esqueço daquele linho E sempre tem as Guiné aí Tão botando bem Acho que eu peguei cinco Quatro ovos de Guiné aí Tão botando Já botei as estacas aqui Pra cercar Já botei as estacas Falta só terminar de De cavar os buracos Falta dois buracos ali só Ó tem ovo aqui também Eita e tem também ali as As Aqui também tem três Ó Azul É um azul Um verde E um normal Né Tão botando Às vezes eu esqueço de pegar aí Mas ontem eu peguei Vamos lá Aqui também tem Nas frisadas Elas Tão botando também Ontem eu peguei três ovos Mas tem uma dona Que tava beliscando um ovo E quebrou um ontem Aí eu peguei dois Era três ovos Eu peguei dois Aí hoje Eu não sei se elas estão Ó Tem ovo ali Tem três Hoje elas não beliscaram não A resta não dá pra beber ovo Ó Três ovos Nenhuma de ovo azul aqui Deixa eu ver se tem alguma de ovo azul Tem não Tirei as penas Das asas E do rabo De algumas delas E elas já tão enchendo Tem três botando aí A dona da que tá Bebendo ovo Querendo beber ovo É essa Pescoço pelado Eu vi ela beliscando ontem Eu tava por aqui ontem Só escutei a zoada dela Que eu não dei fé Ela tinha bebido um Tinha três Eu peguei só dois Pois é gente Colheita de ovo boa né Todo Quase todo dia tá assim Tem dia que é mais Tem dia que é menos Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou filmar hoje Catando esses ovos hoje E amanhã de novo Pra gente ver a quantidade de ovo por dia né A gente ver a quantidade de ovo aí Que tá pegando por dia Passar a semana catando ovo por aqui Pra vocês verem Vamos ver se vai dar certo né Ó Bastante 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 mesmo É Eu tô esperando Dar mais uma chuvinha Pra eu terminar aqui De plantar Eu plantei Parece que todos pegaram Os pé de agaroba Os que eu plantei No dia da chuva Todos pegaram Mas devido a correria Não deu tempo Mais eu Eu Pegar não Plantar mais não né Deixei até um pneu aqui Cavei mais dois buracos Mas Aí tô Vou terminar a cerca lá Pra mim poder Plantar lá o capim Eu quero fazer muito essa cerca Antes do inverno pegar mesmo É isso aí gente Deixa eu ver se eu esqueci Algum canto de pegar ovo Tem as vezes elas botam lá no canto Lá naquele canto lá do final Mas eu acho que não tem ovo lá não Vou olhar lá Tem umas galinhas Danada Pra Pra botar lá naquele canto Mas eu acho que elas não botaram não Pronto Sim o outro galo que eu vou tirar daqui É esse aqui ó Esse pé de pena Que eu quero colocar os francos sura pra cá Aqui não tem não gente Vê se elas botam nesse cantinho aqui Mas eu pego dois ovo aí Um dois ovo aí nesse canto Mas hoje elas não botaram não Eu sempre tô observando Mas não botaram não Hoje não Pois é Catando ovo aqui Nem sei quantos foi Depois eu vou Dar uma contada aqui quantos foi E aí eu falo pra vocês aí Pois é gente Eu vou Encerrar o vídeo por aqui Pegando ovo aqui no piquete grande E eu vou tirar Deixa eu ver É X3 galo mesmo Que eu vou tirar daqui ó Estão Estão dormindo aqui Já tá bom eu fazer outra limpeza Vou cuidar em fazer uma limpeza aqui Mas depois que eu fiz O tratamento que eu fiz aí De piolho também De carrapato Desestressou muito elas também Né Tem que fazer novamente É No local Quando eu for fazer a limpeza aqui Eu vou fazer vassoura de fogo E fazer também É botar bufo Né Aí sura Tem bastante sura As frangas As frangas mais novas Sura estão por aí E eu vou trazer mais lá As combatentes estão iniciando postura As combatentes lá E eu vou trazer O patriarcazão aí É isso aí gente Valeu Esse foi colher no ovos É Hoje Que dia é hoje meu Deus Eu acho que hoje é Hoje é Terça Segunda Não hoje é segunda Tomei areado Hoje é segunda Vou postar esse vídeo Hoje mesmo E é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilhe aí Nas redes sociais de vocês Grupos de Grupos do Whatsapp Né Que gosta de galinha Pessoal gosta de galinha Né Dá aquele like Se inscreve Se você chegou aqui Paraquedas no canal Gostou do conteúdo Tem vídeo todo dia E sai também Cortes aí Bastante cortes Da criação Né Vídeos cortados aí Deixa aí gente A hashtag Colhendo ovos Para saber que você veio até aqui E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Valeu gente Eu tenho encerrado aí gente Mas Eu vim contar os ovos aqui Né Tenho esquecido que eu tinha que contar os ovos Ó Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Um Vinte Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Seis Seis Vinte Oito Vinte nove Trinta E dois De guinete Trinta e dois Trinta e dois ovos Foi colhido no piquete grande Fora o uso das frangas Que tem as frangas botando ali também Mas vai ficar para o próximo vídeo Eu quero só ver durante a semana Daqui para domingo De segunda a domingo Ver quantos ovos vai dar Valeu gente Dezesseis 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 Dezesseis